Você e na prática toda a sua geração, vocês cresceram dentro do sistema. Vocês são observados pelos drones desde criança. Não é privacidade versus segurança, é privacidade e segurança. Você trabalha no sistema uniciente? Sim, eu sou treininho. A criminalidade praticamente desapareceu. As pessoas agora vivem sem medo. Pai, emergência. Você ligou para a emergência do sistema uniciente. Meu pai está morto, assassinado. O sistema não apontou nenhum crime cometido na sua região, senhora. Carolina, eu preciso muito ter acesso às últimas imagens do drone do meu pai. Olha, eu sinto muito pela morte do seu pai mesmo, mas com paciência as coisas vão se ajeitar e se esclarecer. Vocês vão ter que manter esse evento em total sigilo. E eu não sou o primeiro, nem você o último a cometer um crime. Isso nem os seus drones vão conseguir mudar. Seu pai foi vítima de um crime horrível. Mas eu quero que você saiba que eu vou dar o meu melhor para descobrir exatamente o que aconteceu aqui. Olha a causa da morte. Causas naturais. Essa certidão de óbito é um recado. O drone tem filmado quem foi o assassino. Nenhum sistema de segurança é perfeito. Eu sei o que está acontecendo. Exposta. Você não é quem não imaginava. ? Você não é quem não imaginava. Abertura